Bem-vindo ao vídeo de número 12 dos brinquedos feito pelos inscritos. Lembrantes que nós só mostramos brinquedos que foram ensinados aqui no canal. E pro seu brinquedo aparecer você tem que mandar fotos, não vale vídeos e tem que mandar o seu nome também ou o nome de quem fez. E vamos iniciar. Arthur Barroso França fez esses incríveis carrinhos que vocês estão vendo e ficou demais. E o meu amigo Bruno Silva fez a Patrulha Canina e a Havan e ficou lindão. E o Armin dos Santos fez esse incrível Peterbilt e o ônibus escolar. E as irmãs Natália e Sofia fizeram o carrinho de Fórmula 1 quase no tamanho real. E o Bruno Rocha fez o tanque de guerra e esse outro carrinho lindo. E o Fernando Amado fez esse navio com mais de um metro de comprimento. E o Heitor Câmara fez aí. A Ferrari e a nossa Scania 2020 ficou linda. E o André Maia fez a Scania, o Volvo. A nossa Scania LK e também a Scania Jacarei ficou ótima. E o Carlos Batera fez nosso ônibus Marco Polo. E o Elton Souza fez a nossa Scania Jacarei e também a Scania 2020. E o Christian Gabriel fez o Hammer, o Foguete e a Scania 2020. E o Mazinho fez três caminhões e também nosso Volvo FH. E o João Filho fez aí a nossa Cegonha e a nossa locomotiva de papelão. E o Axel Garcia fez aí a nossa motoniveladora Scania 2020. E o Lucas Wilson fez o Megazord e também mais uma Cegonha. E o Lucas Artes fez aí a coleção à esquerda e a motoniveladora. E a Carol Vinal fez aí o nosso trator e o Volvo FH. Lucia Lino fez aí a nossa Scania e esse incrível Jeep. Samuel Santiago fez a nossa Scania 113. O Alexandre Rodrigues fez a espada do Thundercats e também a nossa Rural Williams. E essa incrível D20 foi feita pelo Elton Santos. E o Júlio César Marciano fez essa linda coleção aí. E o Zé Marcos fez os móveis de papelão e a Scania Jacaré com retroescavadeira. E o Luciano Cruz fez aí a retroescavadeira e o nosso Ford. E o Elberton Souza fez a nossa incrível motoniveladora. E o Lázaro Santos fez o nosso trator de papelão. E o Japinha 2 fez esse carro do Velozes Furiosos. E se você também tiver algum brinquedo feito aqui do canal, manda para o Instagram que vai estar na descrição. É isso aí pessoal, obrigado e até a próxima.